Olá, amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Está no ar mais um Minuto do Vinho. Ferlin, nós estamos tomando aqui uma cava espanhola. É um espumante. Qual é a diferença de espumante para champanhe? Todo vinho que tem gás é um espumante. O champanhe também é um espumante. Só que o champanhe é um espumante feito em uma região demarcada da França. Somente os vinhos produzidos naquela região podem ostentar o nome de champanhe. A região de champanhe. Somente a região de champanhe. Dentro da própria França tem outros espumantes, mas não pode ostentar o nome de champanhe. Somente aquela região próxima de Paris, a região ideal que é feito os grandes espumantes do mundo. Aqui você sempre aprende dicas valiosas. Até o próximo Minuto do Vinho.